Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria. Hoje nós começamos um novo quadro, Pense Bateria. E também recebemos um convidado que fará parte deste quadro e também de outros vídeos aqui do canal, Alisson Arruda. Batera, há quantos anos Alisson? É, mais ou menos aí, de 8 para 10 anos, né? Tocando nas bandas, nos projetos aí com os artistas. Massa mesmo. E sempre nós conversamos sobre bateria, nas nossas caminhadas, e várias vezes que nós fomos tocar ou dividir o palco, e sempre conversamos muito sobre bateria, sobre diversos assuntos. Daí surgiu a ideia de essas conversas serem gravadas como uma forma de ajudar vocês que estão aí do outro lado. Sim, sim. Porque é tudo uma questão de maturidade, né? Igual estávamos conversando. E justamente algo que nós percebemos que hoje, no cenário musical que nós vivemos, a questão do bom senso, né? Que isso é muito importante, e nós encontramos vários exemplos aí. E vamos comentar alguns tópicos aqui, falando a respeito disso, né? Sim, sim. E para o primeiro vídeo, nós já de cara vamos ser um pouco polêmicos aqui. Na verdade, é trazer um assunto interessante. Firulas na bateria. E já de cara nós queremos começar com a indagação. Será que precisa de tudo isso? Será que precisa de tudo isso, Alisson? Baterias com 35 tambores, 45 pratos, viradas que duram o refrão inteiro da música. Será que precisa de tudo isso? É, cara, acredito que tudo tem um propósito e tem um objetivo, né? Tipo, como você falou aí, uma bateria de 35 tambores, 20 pratos, enfim. Temos a referência do Terry Bossing. Mas ali tem um propósito, a bateria afinada em notas. Aí sim, né? Mas o que vemos hoje é diferente, né? Isso. O pessoal é mais uma questão, como é que eu posso dizer, de firulas mesmo, né? De querer meio que aquele ego, de querer aparecer, ah, não, o que eu faço mais e tal. Infelizmente é o que acontece hoje em dia, né? Sim. E ainda falando um pouquinho sobre essas performances, nós encontramos uma característica em alguns estilos de bateria que precisa tocar muito no sentido de muitas notas. Então, como eu já falei, são viradas longas, muitas vezes... Monstruosas, né? Exato. Muitas vezes brigando com a voz, como eu vi um vídeo de uma bateria que eu não lembro o nome, também não iria falar, né? Mas que a música, a introdução, o normal, a passagem, a voz entra e ele continua ainda três compassos fazendo virada. Nossa. E assim, e hoje o pessoal, algumas pessoas na verdade acham isso, né? O máximo. Só que musicalmente falando, a história é bem diferente, né? É o famoso baterista e banda, né? Não tem o bom senso de tocar para a música, e sim o egoísmo de tocar para ele, para mostrar que, sei lá, é virtuoso, toca muito, para aparecer para as pessoas que, pô, é o cara, né? Infelizmente é o que acontece hoje em dia. É isso mesmo. E nós conversávamos sobre um bateria brasileiro que é uma referência há várias décadas, o Carlos Bala. Um cara que eu tive a oportunidade de encontrar algumas vezes, e a sua humildade é algo que chama muito a atenção, a sua simplicidade e a sua maturidade. Como você estava falando hoje, em diversas gravações com o Djavan, não é? Sim. Inclusive eu tive alguns contatos com ele também aqui no Festival de Jazz Garanhuns. Se eu não me engano, ele veio duas ou foi três edições, e eu fazia parte da produção de palco, juntamente com Giovanni Papalel e entre outras pessoas. E eu tive a oportunidade de ter o contato com ele. Cara, é sem palavras a humildade como ser humano e como músico o Carlos Bala é. É uma referência para a gente como isso que volta para o que a gente estávamos conversando anteriormente. A musicalidade está nele, né? Ele pensa para a música, ele pensa no artista que ele está acompanhando. Cara, é simplesmente limpo, ele toca limpo, ele toca bonito. Cara, é uma maturidade incrível que nós deveríamos sempre buscar essa maturidade, né? Sem comentários. Sim, sim. E, inclusive, vários discos do Djavan, e não apenas ele, nós falamos mais nele porque eu acredito que foi o artista que ele passou mais tempo acompanhando. Mas tem gravações com Maria Bethânia, com diversos outros... Artistas. Artistas, exatamente. E o que chama a atenção é que o Carlos Bala toca para a música. Se a música precisa de apenas chimbar o cachibumbo, ele toca tranquilamente. Não é necessário encher de notas para dizer que você toca muito, que é aquilo que nós já conversamos aqui. É uma distorção da realidade, na verdade, não é? Na verdade, você falou muito bem. Se é preciso tocar só caixa, chimbar e bumbo, que é o necessário, é a nossa estrutura, é a nossa base, está tudo ali. Então, viradas, mirabolantes, monstruosas, igual nós já conversamos aqui. Nada mais é que as frases, as viradas, são apenas distribuições, diferentes sonoridades, subdivisões, para você identificar uma parte da música, para você dar uma referência aos músicos que vão de uma passagem para outra, mas não você mostrar que você está ali. E o Carlos Bala faz isso de uma maneira extraordinária, é muito musical. E uma sensibilidade aos detalhes, porque é exatamente isso. O tempo todo, o pianista, o guitarrista, o baixista, está cantando como você deve tocar a música. E, a partir do momento que nós temos essa sensibilidade, a nossa percepção sobre música, seja entendendo, estudando ou tocando, é totalmente diferente. Isso, até porque está um conjunto ali de ritmo, que é o nosso caso, melodias, harmonia, que são os três pilares básicos da música. Então, nós temos que ter essa consciência da harmonia que está sendo ali usada, das melodias que estão sendo executadas. E a gente tem que ter essa sensibilidade, esse bom senso que já foi ressaltado aqui, que é incrível. A música é isso, viver a música, tocar a música, é expressões de ideias, de sentimentos. Então, nós temos que entender qual é o nosso papel. E o nosso papel principal é, como já conversamos, a estrutura, é a base, é a coluna da música. Isso mesmo. Aproveito também, se você quer que seja debatido algum assunto, algum tema, alguma curiosidade, aproveite e já deixe nos comentários que nós vamos trazer esse assunto, estudar e trazer esse conteúdo para vocês. E gospel shops? Cara, é polêmico. É polêmico. É polêmico porque o pessoal visualiza o gospel shops como se fosse o Deus, né? Sim. Como se, poxa, eu acredito que não, assim, como eu falei, tudo tem um objetivo, tudo tem uma proposta. Mas não quer dizer que em tudo se enquadra, se encaixa. Tem que ter o bom senso, como já conversamos diversas vezes aqui, né? Exatamente. E também, como você está falando hoje pela manhã, tem uma característica, né? A grande maioria do tempo, o gospel shops, a sua estrutura base, são as notas lineares. Em que não é trabalhado tanta dinâmica de notas. Você percebe que todas as notas, grande parte do tempo, têm a mesma dinâmica. E nós sabemos que a música tem várias dinâmicas e isso facilita o sentido musical. O que não pode é achar que duas coisas eu vou poder aplicar em toda e qualquer situação. E a segunda delas, achar que isso é tocar muito. Um cara que faz muito firulo no gospel shops, não. O cara toca muito. O cara toca bem. E não é assim. Quanto mais o cara toca mais notas em um tempo, ele é o melhor, ele é o bom. Quanto mais ele cruza as mãos, ou enfim, etc. É igual a gente vê aí. O cara é o deus da bateria. E o cara é monstro, nossa. Não, não é assim, né? Não, não, não. Não, não. De forma alguma. De forma alguma. Durante a história, várias modas vêm e passam, retornam. E assim, eu acredito que a Alisson também compartilha dessa visão. É uma moda que, com certeza, um pouco mais à frente vai passar. E o que fica é o fundamento. Por exemplo, nós conversávamos também sobre o stick control, o método que foi escrito na década de 30. Ou seja, daqui mais ou menos a 10 anos, nós teremos quase 100 anos desse método. E continua sendo usado por várias escolas, faculdades, conservatórios. Referência mundial, né? Referência mundial. Agora, por quê? Porque trata-se do fundamento. Então, aquilo que tem fundamento, ele transcende dias, meses, anos, décadas, não é? Isso. Exatamente. É porque, como nós já falamos aqui, tudo tem um objetivo, né? Tem uma base. Se você não entende a base, a dinâmica daquilo que nos propomos a fazer, nada funciona. Igual o método do stick control, é isso. Como o próprio nome diz, em inglês, controle das baquetas. Se nós que somos bateristas, não temos essa dinâmica, esse controle, nada funciona, né? Não vai ter uma estrutura, vai ser tudo desorganizado, não vai ter ordem, né? Então, não acontece. Por exemplo, dando um exemplo bem claro disso daí, Dave Weckle tocando com o Tico Ria. Ah, nossa. Nós temos, quer dizer, algumas pessoas têm a visão de que, principalmente quando vamos tocar música instrumental, que precisa colocar muitas notas, e também não é assim. Todas as notas têm que ser tocadas na hora e no momento correto. Se você ouve o Dave Weckle em diversas gravações com o Tico Ria, você percebe viradas extremamente básicas, comuns. Mas por quê? Em primeiro plano está a música, não é? E com a sonoridade incrível, que eu acho que é o principal objetivo de qualquer frase, de qualquer virada. É o objetivo e a sonoridade, né? Porque se você está vendo o baterista, é uma coisa. Mas quando você está em casa, que você coloca seu fone ou você liga seu som, é diferente. Você não está vendo lá o cara, você quer ouvir, você quer absorver aquilo. E cara, como você mesmo falou, ele tocando e muitas vezes você vê coisas altamente básicas, mas que soa lindo. E que é isso, é a estrutura, né? Exatamente. E qual é o problema da grande maioria das pessoas que tocam gospel shops? Nossa, cara, não tem bom senso. Não acontece, quer improvisar demais, quer colocar coisa onde não cabe. Ou seja, é invasivo a música. Sim. É complicado, é isso, né? E também, você consegue identificar quem toca? Não. Esse é o grande problema. Eu acho que o grande segredo do músico é a identidade. É você ouvir, não vê-lo tocar, mas você ouvir, eita, fulano de tal. Você ouve o Denis Chambers tocar, você sabe que é ele. O Vinicolai Uta, igual nós estávamos conversando também. O Devo Eco, igual nós estamos falando sobre ele agora. Você sabe que é ele, só de ouvir. Então, é essa identidade. Então, hoje em dia, o grande problema também é que todo mundo está tocando igual. Todo mundo quer fazer firula, todo mundo quer tocar notas em notas. E acaba não tendo essa identidade, que eu acho que é uma grande falha para a música. Não para si próprio, igual nós estávamos falando, o lance do ego. Você não tem que tocar para você, e sim para a música. Você passar algo de bom para as pessoas, e eu acho que não é fazendo firula ou colocando 20, 10, 30 notas em um tempo, em dois tempos, para querer aparecer. Exatamente. E para caminhar para o final do vídeo, por exemplo, o Vinicolai Uta é um cara que gravou de Sandy Júnior ao Megadeth. Um cara que caminha... Jeff Beck. Exatamente. Na verdade, milhares e milhares de discos gravados. E caminha por todos esses estilos com máxima naturalidade, profissionalismo e maturidade. Por quê? Quem chama o Vinicolai Uta reconhece a grandiosidade do músculo que ele é. Sim. Mas também o Vinicolai Uta reconhece o seu papel de quê? Ele vai fazer o papel da bateria. Exato. Ele não vai ser a estrela Vinicolai Uta, não. Ele vai tocar a bateria para o disco, seja de quem for. Não é o Vinicolai Uta e o artista. É o artista. É a música. Igual eu estava falando para você, eu vi ele fazendo uma gravação com a Lari Basílio, uma grande guitarrista brasileira, que hoje mora nos Estados Unidos. E teve a honra de gravar com ele. E eu vendo, observando ele gravando, coisas simples que você viu. Nossa, cara. Que estrutura, que base, que coisa bonita de se ver, né? E você vê, nossa, isso aí realmente, esse é o fundamento. Essa é a essência, né? E eu acredito que é isso, né? Exatamente. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Fizemos um rápido roteiro, mas a ideia é que seja um bate-papo espontâneo, verdadeiro, em que nós vamos conversando exatamente como você conversa com os outros amigos e compartilhar um pouco das nossas vivências, experiências e da nossa visão de bateria. Eu espero que vocês tenham gostado. Alisson, para o pessoal te encontrar nas redes sociais. Arroba Alisson, underline Arruda, Instagram e Alisson Arruda, Facebook. Tem canal no YouTube? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas em breve teremos vídeos também de exercícios com o Alisson na semana que vem. Nós vamos ter vários vídeos novos no canal, inclusive exercícios exclusivos com o Alisson, assim como aconteceu com o Bruno Boaventura, com o André Stéuernagel. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários sobre o que vocês acharam deste vídeo. Novamente, se tem algum assunto que vocês querem que nós tratemos aqui, é só deixar nos comentários. E é isso, pessoal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. E é isso. Um grande abraço e valeu. Deus abençoe. Estudo e bateria. Obrigado. 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 Obrigado.